Olha só, vocês se reconciliaram, mas a pandemia, o isolamento, o distanciamento social ainda os separa. Então eu quero que vocês botem a imaginação pra funcionar e imaginem aí como é que vai ser esse reencontro de vocês ao vivo. Vai ser com abraço, com beijo, com taça de vinho, com pedaço de pão, como é que vai ser? Com muito surf. Vai ser no mar esse reencontro, então vai ser na grande mãe que é o mar, vai acolher vocês. Eu tenho um sonho, vou falar, cara, meu sonho é pegar a prancha, Rodolfo pegar a prancha dele, a gente entrar no mar, cada um pegar uma onda, pegar não sei o que, aí a gente sair no outside, aí a gente sentar, sabe quando a gente senta esperando a onda, quando vem a calmaria, a gente sentar aqui, aí eu virar pro lado, ele olhar pra mim e eu falar, eu te amo, senhor. Se é benete. Se é benete, cara, é isso, cara. E aí, olhar pra aquele horizonte, ver aquele pôr do sol maravilhoso, sabe, e agradecer que a gente tá vivo ainda, a gente é irmão, e a gente tem coisa pra fazer junto ainda, coisa legal, enfim, eu tô, nossa, eu tô, está de graça, eu só tenho a agradecer. Vai da onda, vai da onda, vai da onda, vai da onda, vai da onda. Vai ser clássico. Vamos ver teu casado pra ver, não é, vamos fazer um relácio, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí